As batalhas que você tem passado têm sido grandes, e parece que pouco você tenha avançado, mas não é verdade. Você tem resistido a situações fortes, e prevalecido bravamente, muitos desistiram, perderam-se no caminho, mas você tem se mantido vivo, forte e consistente. Se você continuar nesse espírito, de confiança no Senhor, você vai florescer tanto, e você vai ter vida longa, eu não sei o que você está passando. Mas você vai ter uma vida longa, e extremamente produtiva. Você tem crescido bastante para baixo, que você vai muito alto, tão alto, tão alto, que não conseguirão enxergar a Copa. Com raízes muito fortes, que nenhum vento, nenhum problema vai poder derrubar. Se você continuar da maneira que você está, crescendo no Senhor, buscando essa fome por Ele, não é que você não vai passar por desafios, você vai. Como tem passado. Mas você vai tão alto, que nada vai poder derrubar você. Mas você vai ter uma vida longa, que nada vai poder derrubar você.